E a Operação Command & Force não começou muito bem, diversos problemas aconteceram e isso afetou até mesmo o circuito profissional, acredita? A gente vai conversar melhor a respeito dessa situação que revelou até mesmo a nova finca Elite, além, claro, de entender melhor o que tá acontecendo com o sistema de reputação, ranqueada 2.0 e até o novo pacote de artista no meio. Já se prepara que esse vídeo tá pesadíssimo pra você, mas antes, só deixa um likezinho aí abaixo que isso ajuda imensamente o canal, pode crer? Partiu! E outro início conturbado de temporada aconteceu, né senhoras e senhores? Na semana passada, com o lançamento da Operação Command & Force, a Ubisoft deixou algumas pontas soltas que resultou em alguns bugzinhos chatos. Como por exemplo, logo no Day 1 da temporada, já existiam problemas com a interface do Drone Cludge da Brava, problemas com a progressão do passe de batalha e interface do jogo, e até mesmo o BO pra desbloquear o passe de batalha e os desafios de especialidade. Todos esses problemas já foram consertados bem rápido, logo de cara, mas antes da gente falar de outros pontos da temporada, eu quero saber. Você curtiu o passe de batalha dessa temporada, ou você sentiu que ele poderia ser bem melhor? Comenta aí abaixo a sua opinião que eu tô curioso pra saber a opinião de vocês a respeito. E pra quem perdeu, tem um vídeo aqui no canal mostrando a nova coleção dos Bravo Packs e o novo passe por completo. Clica nesse cardzinho aí acima pra ver esse vídeo depois se você quiser. Outro lembrete muito importante é que o novo pacote de artista da comunidade tá disponível. Pra essa temporada, o Capcom do artista Levazod tá liberado pros assinantes Prime Gaming, incluindo um traje e skin de arma inéditas pra 9x produzidas pelo próprio artista, que pra quem não conhece, ele faz algumas artes bem iradas e agora chegou o momento dele ser eternizado dentro do jogo. O link do site com mais detalhes a respeito da história dele e a página do Prime Gaming, claro, pra você resgatar o pacote, vai tá aqui na descrição do vídeo pra facilitar a sua vida. Lembrando que essa é uma recompensa por tempo limitado, então fique esperto e não perde tempo. Mas agora falando dos problemas novamente, nessa semana a Ubisoft já começou corrigindo alguns probleminhas, como os crashes que tava acontecendo ao tentar entrar no stand de tiro ou modo mata-mata. Agora isso não acontece mais. Sem contar que quando foi liberado o pacote de skins da Pro League semana passada, uma das skins de pistola da coleção era na verdade do novo evento sazonal que ainda nem foi lançado, e não das skins de esportes. Então a Ubisoft corrigiu a skin que tá disponível na coleção atual, e pra quem comprou a skin bugada, quando lançar o evento eles confirmaram que vão te dar esse skin da coleção de graça. Bem como o pacote Elite da Finca, que também tava bugado na loja aparecendo no lugar do Eco Elite da Yakuza, e tinha como você comprar também esse pacote se você quisesse. E pra quem fez isso, claro, não recebeu a skin, até porque ela não tá pronta e liberada, mas assim que for lançada também foi confirmado que será entregue gratuitamente pra você, até porque você gastou crédito dos R6 nisso, né? E calma que isso não é nenhum vazamento não, tá? Na própria transmissão, quando foi apresentada a temporada, é apresentado um Elite com a silhueta da Finca aparecendo. E esse bug aqui da Finca Elite já tava presente desde o TTS da temporada mês passado, e baseado que a própria Ubisoft confirmou ali Finca Elite, então tá mais por uma situação infeliz do que uma informação ultramente confidencial revelada, né? E por que é importante a gente falar desses problemas? Basicamente porque isso demonstra a falta de atenção que os devs estão tomando. Pô, o TTS é o momento perfeito pra vetar que esses problemas bobos passem pra versão final da atualização, e praticamente todos esses problemas relatados no TTS passaram pra versão final do jogo. Então a Ubisoft precisa ficar mais alerta com isso, até porque esses problemas bobos estão começando a afetar até mesmo o competitivo. Que no último domingo nem aconteceu o Game Day da Liga Brasileira, o novo BR-6 da Blast, né? Que não aconteceu devido a um problema lá com os invites, ou convites de jogo mesmo. Que inclusive tem skins novas na coleção dos Sports Packs já, viu? Então pra quem farma os Sports Packs, saibam que agora tem oito itens novos na coleção disponíveis pra dois operadores. Mas voltando, a Ubisoft tem que tomar bastante cuidado com isso, porque é grave a parada, viu? Outro assunto importante é relacionado ao sistema de reputação, que teve algumas pessoas que ainda não entenderam quais são as punições e recompensas por ter uma reputação boa ou ruim. E muita gente mesmo tá com essa dúvida, então vamos lá. As atribuições pela sua reputação ainda não estão sendo contabilizadas. No próprio artigo do sistema de reputação é dito que, abre aspas, vamos continuar testando as alterações nos próximos meses e temporadas. Durante a fase beta, nenhum efeito positivo ou negativo baseado em situação será aplicado. O que nos permite continuar testando sem impactar os jogadores diretamente. Fecha aspas. Então os devs não tão aplicando nenhuma recompensa ou punição por enquanto, devido o sistema ainda tá na versão beta em desenvolvimento, tá? Então continue sim, com certeza, tendo uma reputação positiva e logo mais as recompensas boas virão. E por fim, falando da Ranked 2.0, tem muita gente dividida entre amar a Ranked 2.0 e odiar a Ranked 2.0. E a Ubisoft aproveitou o final da Operação Solar Raid pra explicar algumas coisinhas melhor. Mostrando lá primeiros gráficos de popularidade, que mais gente jogou ranqueada a sezão passada, mas isso não quer dizer muito que a Ranked 2.0 em si que tá super maravilhosa. Aumentou porque a galera queria testar e conhecer mais o sistema, né? Mas além disso, eles confirmaram algumas mudanças, como o Champions, que a partir de junho na segunda temporada terá um novo sistema pra ser conquistado, já que a comunidade achou que ele perdeu o valor de ser o ranking mais alto do jogo com esse novo sistema. E ainda foi confirmado que eles pretendem mudar a questão dos pontos de colocação obtidos ao decorrer das temporadas, e a gente viu isso na Command & Force com uma galera ganhando 120 pontos por vitória e perdendo tipo 8 por derrota, tá ligado? A Ubisoft também compartilhou alguns dados curiosos, como o fato de que as partidas foram mais equilibradas com o novo sistema de matchmaking, e que a distribuição de ranking entre os jogadores ficou bem melhor. Basicamente, como esperado durante os próximos meses e temporadas, a Ranked 2.0 vai sofrer bastante alteração, justamente por ser um sistema novo e que precisa de balanceamentos, mas vamos torcer pra que isso não vire um caos daqui pra frente, né? Esse foi um vídeo de recap mais básico pra vocês, mas lembrem-se que a Operação Command & Force tá apenas começando, e tem skins novas de time chegando ainda esse mês, e em abril tem Fink Elite, Evento Novo, Novos Balanceamentos e o Mousetrap, que deu até um bafafá por estar supostamente já ativo pra alguns MT's nos consoles, mas a gente comenta melhor a respeito disso no próximo vídeo. Já comenta aí abaixo se você curtiu essas novidades, e se algum desses problemas iniciais da temporada te afetaram, ou se você, por exemplo, foi uma das pessoas que comprou também o pacote Elite da Finca. Comenta aí abaixo que eu quero muito saber a sua opinião, hein? Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pegue e compartilhe com a rapaziada pra ajudar o crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Serqueira, e esse foi mais um vídeo completo do canal de sempre pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo, e até mais galera, fiquem com Deus.